Salve aí galera, a empresa está fácil Olha só pessoal, vou compartilhar com vocês O carro do meu amigo que fui estacionar aqui no sol aqui quase a tarde inteira Ele alegou para mim o seguinte Quando o carro está aqui no sol Você chega aqui, dentro do carro está um calor insuportável A gente está na cidade aqui de Sete Lagoas, Minas Está quase 37 graus Você pode ver o sol aqui, agora são as 16 horas mais ou menos E o carro dele fica estacionado aqui no sol Aí ele alegou, Anders, quando o carro está no sol, eu chego Vou sair no carro, os vidros não funcionam Aí eu ando um pouco no carro, passa um pouco tempo Os vidros já funcionam, o que pode estar acontecendo? Gente, eu vou explicar para vocês aqui Uma situação muito que acontece em carro que fica no sol o dia inteiro E uma alta temperatura, igual está aqui dentro Está muito quente mesmo aqui A gente não tem como medir aqui dentro Eu não estou com termômetro Mas deve passar aqui dos 40 graus Aqui dentro do carro, mormaço Então o que acontece? Principalmente em carros que tem motor Bosch Que é situações que eu já até tenho vídeo aqui no canal Volkswagen Esse aqui, costuma ser motor Mabush Eles tem uma peça lá dentro Que chama um dissipador de calor Para que serve essa peça? Quando um botão agarrar Permanecer mandando sinal no botão Para ele não queimar o motor Esse dissipador de calor Funciona tipo um platinado Ele vai abrir o sinal Porque a temperatura vai aquecer o motor Então para ele não queimar o motor induzido Ele vai abrir o sinal Então aqui o que acontece é isso O carro está muito quente Acontece às vezes até com o motorzinho da trava elétrica também Ele vai dilatar ali o induzido Ele não vai girar para fazer o movimento de trancar e destrancar E com o vidro elétrico não é diferente Porque os motores do vidro elétrico tem essa peça Chamada dissipador de calor Então eu posso tirar ele aqui Deixar ele na sombra por uma meia hora O tempo da lata do carro esfriar A carcaça do motor também resfriar Ele já volta para a temperatura ambiente Eu já venho aqui e ele já vai funcionar normal Então parece uma coisa que não tem nada a ver O pessoal relatar Às vezes o alarme não funciona Quando o carro fica muito tempo no sol É vários relatos aí de pessoal que deixa o carro praticamente o dia inteiro Estacionado Em lugar que não tem cobertura E o carro fica no sol Então é o que mais acontece Então eu estou compartilhando o vídeo aqui com vocês Alguém aí tiver outras teorias Que suponhamos aí que não seja isso Já viu acontecer E fez Pessoal chega a desmontar Fazer teste A gente já chegou a fazer um teste aqui Para mostrar para o cliente Eu peguei Ele chegou O carro na hora estava funcionando Ele relatou essa situação do sol Eu peguei um Um soprador térmico Aqueci um pouco ali Por fora mesmo Na carcaça do motor E o vidro parou de funcionar Na hora que eu fiz esse teste aí Ele já falou É realmente Faz todo sentido Ele deixou o carro dele na sombra Uns dois dias Para fazer um teste O vidro não parou em nenhum momento E depois que ele voltou a deixar o carro no sol O sol Infelizmente a gente precisa do sol Mas o carro Para pintura não é bom Para nenhum equipamento Painel O painel do carro é seca Então é a situação que acontece aí Então eu estou compartilhando com vocês Deixem relatos aí De situações que vocês sabem De ter já acontecido Casos desses aqui Abaixo nos comentários Para a gente comentar sobre isso De debater sobre isso aí E quanto mais informação Quanto mais conhecimento É melhor aí Para a gente Beleza Então compartilhando o vídeo com vocês Se a dica foi útil Pessoal Curte o vídeo aí Para a gente Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Para receber notificações De vídeo novo Um forte abraço a todos E até um próximo vídeo aí Galera Valeu Ó Ó Deixei ali Agora o sol já se pôs O carro já esfriou A lataria aqui Vamos ver aqui agora Como é que está Esfriou aqui dentro do carro Um pouco mais Ó Ó Vídeo já sobe Desce Traseiro Desce Sobe É isso aí pessoal Acabou o calor aqui dentro A lataria Do carro já Está em uma temperatura ambiente O vídeo já funciona aí Todos os quatro Beleza? Vídeo já